Shura Sapuri tá chegando aí como vocês podem ver e eu vou falar pra vocês que o Shura Sapuri ele não é um personagem tão ruim tá mas ele realmente foi substituído pelo Shun MM na minha build de sangramento porém agora com o buff que ele tem de aplicar o terceiro turno em um aliado que aplicar sangramento tá fantástico tá fantástico então o Shura Sapuri eu vou falar pra vocês o que foi né a minha experiência de fazer uma live com ele que eu achei de ruim ao jogar com ele que eu achei de bom ao jogar com ele e no final desse vídeo vai ter um corte da live também a última play da live para vocês conferirem um pouquinho da sua gameplay se vocês quiserem ver mais lutas mais builds que eu tentei umas quatro cinco builds lá vou deixar no comentário fixado a live completa ok então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenksan Seiya Awakening vamos falar então aqui do buff do Shura e como que tá impactando no meta positivamente meu Shura tá legal 5 5 2 5 eu posso falar para vocês que daria para jogar com ele 1 1 2 5 não é só para ele dar o triplo turno mas eu acho legal ter aqui nível 5 para ele dar a o cano tá final tá lá prestes a falecer você finaliza ele e dá uma ataque a alguém o meu não tem muito dano porque ele tá com build né de fúcsia então perde bastante do potencial de dano ao invés de colocar uma vibra céu e terra corrente de efeito com felina né se você tem um ataque básico o paro o felina é a melhor opção né mas não eu não uso ele de DPS então por isso que ele não tá com felina eu uso ele literalmente para dar um duplo turno aí para os meus aliados nessa live eu cheguei a jogar com o milo eu vou trazer trechos aí do milo também dá para brincar mas não é aquela coisa uau quando trazer aqui o corte da live para vocês ou quando vocês quiserem ver lá também algumas plays com o milo vai ver que ele fica legal tive aí uma oportunidade de jogar com a exclamação de Atena a exclamação de Atena a minha não sei a minha falta crítico falta muita coisa eu não consigo dar um hit kill nenhum cano é legal você jogar com a exclamação de Atena e se você bani o show mm mas a maioria das vezes que eu montei tava com show mm mas nesse vídeo eu vou mostrar uma biodes com banimento do show mm acho que o inimigo que baniu o show mm aí eu já usei o aiolos né o aiolos divino dá para jogar até com aiolos 1 1 2 2 beleza é para essa build porque no meu caso é só para dar triplo turno mesmo para o doco divino eu só recomendo que você invista no shura sapuri caso você tenha o doco divino realmente o doco divino é um combo muito forte com a albáfrica também dá para você usar algumas estratégias acionais que eu vou trazer de corte da live das builds que eu fiz aqui alguns combos com a albáfrica que não terá nessa play também né o combinho de Sasha e tá o cabelo da Sasha lá da live mas no caso o doco ele tá assim com triplo turno se o inimigo tem lá 500 personagens de sangramento é quase certo que ele vai eliminar todo mundo é que tem aí 5 sangramentos o que prejudica na build de sangramento o shun o shun ele tá prejudicando e muito muito mesmo fica reduzindo muito o seu sangramento você custa ter 5 sangramentos nos inimigos para o doco tentar finalizar além de toda vez que o doco usar os 100 gargões querendo ou não vai dar aquela curada em quem ainda tá com escudo do shun ou reduzir o dano do sangramento com o shield do shun então o shun ele incomoda e muito nesse quesito de tentar usar o doco para ser o principal dps aí do time fica aquele lance eu não quero banir o shun e às vezes vou enfrentar alguém que não está utilizando o shun mas eu digo que na live será pelo menos 75% das builds ou seja a cada quatro lutas três tinham o shun mm é muito difícil jogar com o shun mm e não enfrentar o shun mm do inimigo a menos que você esteja de platina para baixo que você pode banir o shun mas e pode jogar com o shun que a partir do diamante você você banir o shun do inimigo você banir o shun também outros personagens que prejudicaram eu falei né na segunda no vídeo de manhã o tanatos isso já tive experiências anteriores o tanatos que ele fica dando muita taquinhara fica estourando muito o olho dele então incomoda demais mas que me incomodou bastante também foi a serafina né eu não tinha falado da serafina mas serafina ela fica com toda a ordem da taquinhara e congelando incomoda demais a serafina contra a build de sangramento beleza mas eu acho dá para banir esse make fixo né tanatos e serafina mas você pode utilizar também a serafina e vida segue a sua pode ser tão chata quanto do inimigo mas você não usa serafina em frente uma serafina incomoda bastante né aí você vai ter conta com a rng do shun um purificar ou sei lá se tem um aiolus e né você perde uma ação mas pelo menos o aiolus garante aí uma próxima ação também o sagu sapuri comba também potencializa o dano do sagramento fica para você aumentar mais ainda o dano do sagramento tem aqui o sagu sapuri o problema é se vai faltar né quantidade de componentes para incluir o sagu sapuri da mesma forma que o sagu sapuri também aumenta o dano o lune também ele vai aumentar o dano da sua equipe né com o com a queimadura então eu eu não testei o lune eu testei vídeos né de anteriores para falar a verdade mas talvez faça aí alguma agora que eu tô jogando bastante de sangramento vou manter alguns times o lune vai né causar ainda bastante é dano extra eu pretendo ainda fazer alguma build e trazer aqui essa gameplay com vocês do lune ver se vai ser legal mas três segmentos e três camaduras é muito dano que o inimigo vai causar um combo que fica bem legal aí para você também com os builds que podem quebrar é controle ao caro os manhacos e se o cara aparecer com anacos é bomba e é pior que serafino porque como você é muito dependente do doco nessas habilidades de build aí talvez você vai deixar um dps muitas vezes para tentar eliminar o inimigo já que o shura normalmente a gente não usa ele como dps a é um cânon por exemplo um shura sapo um shura divino por exemplo até começar a causar dano para eliminar o maiacos só bem que esse enganamento meio que falece também da mesma forma que o yoga divino mas o yoga divino parece muito pouco hoje no meta mas esses personagens que anula o sua os seus múltiplos turnos né que é o yoga divino o ayakos o dragão marinho né eles vai incomodar demais aí a sua build dos 300 dragões né que a controlou lá o congelou com a serafina beleza você passa mais um turno aí para o doco doco vai jogar duas vezes né tem o ayolos aqui também vai jogar duas vezes então os que vai parar o seu duplo turno triplo turno é o ayakos dragão marinho personagem que exila né yoga divino que vai quebrar aí as suas pernas que é interessante você banir ou ou estrategicamente é esconder não talvez na primeira rodada talvez o inimigo não queira fazer isso ou aí você pode manusear né o duplo turno do shum para outro se for o ayolos complicou porque o ayolos vai ficar sincronizado com o doco aí complica nessa situação né o ayolos tiver algum atacante físico depois do doco beleza pelo menos dá para você usar o combo ah deixa o doco divino mais rápido do que o shura divino aí exilou o doco beleza o duplo turno do ayolos vai pro shura que como o doco não está em campo aí vai pular se tipo o yoga divino realmente complica yoga divino é cauta aí de múltiplos turno e aceita que dói menos tá certo mas se você tenha um lune aí também que seria né uma jogada interessante então galera no geral eu achei que o buff veio ficou forte eu deu um em rei até legal deixa eu mostrar aqui minha um em rei aqui para vocês não sei se foi tão legal assim vou conferir agora com vocês a minha um em rei mas não ficou um time ruim isso eu queria dizer para vocês não acho que não vale a pena o investimento do shura ainda mais a gente pensar que aqui teremos ainda um ss para vim daqui dois meses né o ss deve vim em março em maio não treze derrotas direto ó tive aí quatro vitórias direto aqui eu não sei quando a foi no diabo né no diabo que foi a minha primeira luta então teve essas lutas aqui que eu venci beleza que foi aí da live tem todas essas lutas aí e no caso é uma compra que tá legal eu recomendo vocês testarem se vocês quiserem ver sugestões de estratégias eu vou deixar lá no nos cargos né as builds que eu testei algumas foram desfeitas durante a live mas testa essa aqui do milo beleza eu testei essa aqui do aqui do milo divino também só que aqui teve uma vez que a galera baneu o shura e eu tive que fazer mas teve do milo divino teve aí do abafka com sasha teve aí do aiolos né eu só não testei essa build aqui ao joguei uma vez com essa build aqui também é a da exclamação de atena então dá uma colada lá para vocês quiserem ver mais gameplay eu vou deixar um corte da live agora para vocês verem um pouquinho a ação a build de 300 gargões para vocês não esqueça de deixar aquela moral com seu like a sua inscrição e se possível compartilhar esse vídeo ajuda demais compartilhar o vídeo também e eu gostaria de saber de vocês que que vocês estão achando do choro sapuri vocês estão jogando ou não estão enfrentando ou não já respondendo essa pergunta eu não estou enfrentando choro sapuri mas nem por isso ele deixa de ser um componente interessante como a estratégia bem interessante e hype alguns jogadores lá na live então fica aí com o corte da live e até o próximo vídeo valeu e fui e por isso que você tem que ter maiolos para nem que seja um 122 só para caso o inimigo faça isso a pelo menos já tô com o counter dele aqui para mim que é muito personagem para dar counter mas vou deixar lá o bom e o meu servidor céu só um ao O time do cara tá bem defensivo também, no controle até que sem área. Tá, eu acho que ele vai ativar o Money Gold se ele não ativa esse moço aqui. Ah, eu já perdi o meu controle por causa do outro moço ali, mas vamos lá, quem que eu vou aplicar sangramento que tem maior PV, é o Money Gold. Eu já perdi aqui o meu Hypnose, no Hypnose aqui já foi cancelado, já damos aí o primeiro 100g na roda da 1. A Lone já fica possuidinho com a Lone e comba muito bem com a vida de sangramento, esse tanto de duplo turno aí. Vamos ativar todos os sangramentos aqui nesse moço. Então a gente já vai usar um troca de vida aqui em você e em você, pra já começar a usar os efeitos, em ambos as pessoas. E olha só que roubado hein, o Hypnose foi no aleatório na Serafina. Nossa, não tinha como ser mais roubado isso daqui. O jogo tá querendo que eu vença mesmo. Quando o jogo quer que você vença acontece isso. Você vai lá no Money Gold, mas o Money Gold tá bem enfraquecido por causa do Albafica também né. O meu Aiolos não jogou né, pra tentar proteger aqui o Moço, ele foi no Amone. Ok, mas a build aqui é essa aqui ó, a gente vai ter que dar ataque básico. Ah não, podia usar os 300 gargões né, eu poderia já aplicar o sangramento em todo mundo, mas aí foi roubado aqui ó. Vamos aplicar o sangramento aqui em todo mundo. Já posso usar os 300 gargões já, mesmo eu não causando dano. Uma hora eu causo dano né, acho que é a próxima rodada. Vamos ver, então geral aqui quem tá com 6 stacks, a foto é você Juni, quem tá com 6 stacks aqui também. Nem preciso usar skill 2 do Shura, eu nem lero lero. Ai gente, eu já posso executar com um Aiolos, eu nem acredito que eu vou fazer isso, mas eu vou executar com um Aiolos. Se ele não esconder, vai ser a primeira vez, depois de quantos meses, não sei quantos meses que eu vou executar com um Aiolos. Eu vou flopar aqui no meu Doku? Foda-se, eu quero executar alguém. Eu tenho que executar pro meu Doku também. Ah, ele foi esperto, mas se eu usar no Hypnus, será que eu executo? É isso aí, aiolos é mito, aiolos é mito. Ah, o Anderson até já sabia, falou que ele executava de boas, agora vamos usar aqui nossos Gagos, ele tá meio flopado né, porque a Serafina tá executando demais. Mas geral já tá com 500 engramentos ali ó, acho que agora vai todo mundo virar pó hein. Super de boa. para a gente terminar a live do Shura Sapuri, mitando, mitando, ataque básico ó. Gui pro ataque, poderia ser 300 Gagos, mas o ataque básico tem uma animação muito mais rápida do que os 100 Gagos né. Então é isso aí galera ó. Essa luta aqui foi da hora, esse aí é o dano que a gente causou. O Alba fica causando bastante dano. Aloni não fez nada na luta inteira, ele fez a simbiose, então foi legal. O Hypnose não causou dano porque ele ficou praticamente lá no pesadelo né. mas a coradeira ajudou bastante. E aí 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 E aí